Já estamos de volta com o Fala Piauí. Eu já vou diretamente já conversar com o delegado Matheus Zanatta, que está aqui ao meu lado, superintendente de operações integradas da Secretaria de Segurança Pública, que vai falar sobre a atuação da superintendência nas operações, o impacto da tecnologia na solução de crimes e muitos outros assuntos relacionados à segurança do nosso estado, que inclusive, delegado, está fazendo um belo trabalho você e toda a sua equipe, que inclusive é destaque nacional e a gente estava até conversando agora há pouco que a Secretaria de Operações Integradas foi criada nessa gestão do secretário Chico Lucas e já vem trazendo resultados incríveis e impactantes. Você já começa falando, vou começar falando, como é que deu a ideia, vamos começar a resolver esse problema de furto e roubo de celulares. Quando é que começou a criar essa estratégia aqui no estado? Muito boa tarde. Boa tarde, Ana Paula, Emanuel e todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, em 2022 nós tivemos mais de um milhão de celulares subtraídos no Brasil. De 2021 para 2022 houve um aumento de 16% e em virtude disso, que o Chico Lucas, quando assumiu a Secretaria de Segurança Pública, ele tornou a principal política pública da Secretaria o enfrentamento ao roubo e furto de celulares. Só para vocês terem uma ideia, Emanuel e Ana Paula, os roubos de celulares nos seis primeiros meses no estado do Piauí equivale a um dia de subtração de celulares no Brasil. Então, por isso que nós criamos um grande projeto de celulares que tinha três viés em 2023 e agora em 2024 tem um quarto viés. Então, os viés são as blitz, as operações interditadas e as intimações em massa. Nas blitz, nós fizemos aquele trabalho de busca pessoal, busca veicular e ao final fizemos a verificação do e-mail do aparelho telefônico. Num único final de semana, em blitz, nós conseguimos recuperar mais de 50 aparelhos roubados. A ROCAM, que é o patrulhamento de moto da Polícia Militar, num único mês conseguiu recuperar mais de 60 celulares. Temos também as intimações em massa, onde nós disparamos em massa intimações para pessoas que estão na posse de celulares com restrição, com o intuito de estarem indo intergar esses celulares na sede da Secretaria de Segurança Pública. E para fazer essas intimações em massa, nós desenvolvemos uma aplicação chamada de CellGuard. Nosso CellGuard, que recebe todos os dados cadastrais dos telefones subtraídos, emite a intimação em massa e dispara. Hoje, para você ter uma ideia, Ana Paula, se nós quisermos, nós conseguimos disparar 5 mil intimações em apenas um minuto. Temos também as operações interditadas, que têm como foco lojas físicas ou virtuais que fazem a receptação de celulares e a posterior revenda. Do ano passado até a presente data, mais de 100 lojas foram alvo. Todas elas tiveram suspensas suas atividades econômicas. Mais de 80 pessoas foram conduzidas para a sede da Secretaria. Mais de 40 empresários, proprietários de lojas, foram presos preventivamente. Temos empresários ainda presos e também alguns foragidos. Então, com todo esse projeto de celular, nós conseguimos essa repercussão nacional porque o nosso projeto é eficaz, tanto na apreensão de telefones como na diminuição da criminalidade. Sim, a gente tem até os dados aí, né, da quantidade de celulares que foram devolvidos. Nós temos aí, mostra a quantidade de pessoas que já tiveram de volta, né, os seus aparelhos. Eu vou até pedir para os meninos colocarem aí, temos os dados, ó. Olha só a quantidade do resultado, muito positivo, né, delegado? Muito positivo. Então, o nosso projeto de celular, ele é muito eficaz, os dados mostram. Nós, hoje, estamos com uma diminuição de 42% no roubo de celulares no estado do Piauí e um aumento de apreensões de celulares de 177%. E esse combate ao roubo e fur de celulares, eles trazem reflexos à prática de outros crimes também, né, como, por exemplo, homicídios, tráfico ilícito e estorpecente. Então, já fizemos grandes eventos de restituição de celulares. O maior evento do Brasil de restituição ocorreu aqui no Piauí, com a restituição de 1.008 celulares num único dia. Já recebemos seis estados da federação para estar acompanhando em loco o nosso projeto celular. E agora, no dia 13 de junho, nós vamos estar recebendo mais 11 estados da federação para estar acompanhando o nosso projeto celular. E também vamos fazer mais um grande evento de restituição, onde 400 celulares serão restituídos. Olha só. Nós temos perguntas dos telespectadores. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma é do telespectador Valdir. Ele não disse de onde ele fala, mas ele perguntou, existe um estudo de dados para saber onde ocorrem mais esses roubos e furtos de celulares, tanto na capital como nas demais cidades do Piauí, para vocês deflagrarem essas operações como a Operação Interditados. Sim, o nosso projeto celular é baseado tudo em dados. Hoje, o Cell Guard traz um filtro, que nós chamamos de filtro geográfico. Nós sabemos quantos celulares subtraídos tem em Teresina, tem em Floriano, tem no Pará. Nós sabemos quantos celulares subtraídos tem no Paraná. Então, o nosso projeto celular é baseado em estudos feitos pela nossa estatística. Inclusive, essa tecnologia que vocês utilizam foi um estudo também aprofundado para poder trazer para esse projeto? Com certeza. Inclusive, esse estudo, esse filtro geográfico que nós temos para saber onde os celulares estão, foi o fundamento de nós irmos até o estado do Pará há seis semanas atrás, onde nós deflagramos três etapas do nosso projeto celular. A primeira etapa foi a prender os celulares subtraídos no Piauí. A segunda, prender preventivamente quatro pessoas que saíam do Pará para fazer furtos em grandes eventos aqui no Piauí. E a terceira etapa foi suspender temporariamente as atividades econômicas de uma loja que fazia a receptação de celulares subtraídos no Piauí. A gente está acompanhando todas essas imagens, acredito que são das operações interditadas que os senhores realizam aqui em Teresina, em outros municípios do norte e sul do estado. Creio aí que seja a Praça da Bandeira, que infelizmente era alvo de muitos criminosos, era alvo de vendas de celulares roubados e furtados. E a minha segunda pergunta, delegado, no mês passado eu compareci a uma dessas entregas de evoluções de celulares, eu acredito que os senhores atingiram naquela época seis mil celulares devolvidos e eu me lembro que havia representantes do Rio Grande do Norte, do Distrito Federal e de outros estados. O senhor acabou também de dizer que vêm mais representantes de outros 11 estados. E eu queria saber, naquela ocasião vocês se reuniram com esses representantes e qual foi a análise deles a respeito dessas operações que os senhores deflagram aqui no estado do Piauí? O nosso projeto de celular é pioneiro e ele está trazendo uma repercussão nacional. Tanto é verdade que há duas semanas atrás nós tivemos em Brasília, eu, o Chico Lucas, o delegado Anchieta e nós apresentamos o nosso projeto de celular para todos os secretários de estado do Brasil. Também os delegados gerais e os chefes de inteligência. E quem deu os encaminhamentos para essa reunião foi a Secretaria de Segurança Pública do estado do Piauí, onde um dos encaminhamentos nosso foi a criação de um banco nacional de e-mails pelos estados. Delegado, tem até uma sugestão que o senhor passou para mim sobre o projeto de veículos. O que seria esse projeto? Pronto, nós temos um grande problema hoje que é o roubo e furto de veículos, principalmente de motocicletas. Então, para isso, nós estamos criando um grande projeto de veículos que foi anunciado no início dessa semana pelo nosso secretário Chico Lucas. Ele vai estar nos mesmos moldes do projeto de celular. No mês de junho, nós devemos dar o pontapé inicial para deflagarmos as primeiras operações no projeto de veículos. Olha só, que bacana, né? Nós temos mais uma pergunta, delegado, da Tamires. Eu creio que ela seja aqui de Teresina. E ela fala exatamente sobre o que é necessário para recuperar esses celulares. Caso ela seja intimada, o celular dela foi encontrado, ela pergunta, eu não tenho mais a documentação desse celular, mas eu tenho o boletim de ocorrência. Caso encontre esse celular, ela pode recuperar? Pode sim. Caso você seja vítima da subtração de um telefone, você tem que registrar o boletim de ocorrência, inserir o e-mail do celular no boletim. O e-mail você pode extrair de três formas, através da caixa, nota fiscal, ou você pode digitar no seu telefone o asterisco Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. Então, toda vez que você comprar um telefone, guarde o e-mail do telefone, num papelzinho, que caso você seja vítima, você vai conseguir registrar o boletim e inserir o e-mail. E essas pessoas que estão sendo convocadas para receber o seu celular de volta, elas devem ir munidas do boletim de ocorrência. Nós fizemos análise em cada caso e fizemos a restituição do telefone. O senhor falou sobre a questão da recuperação de veículos agora, porque está só aumentando as operações. Quantas novas tecnologias que serão adotadas? Ainda tem alguma futuramente para ser implantada na secretaria? Pronto. Então, no projeto celular, nós desenvolvemos duas tecnologias, que é o Cell Guard, que serve para disparar as intimações em massa, e também o Lupa Bot. O Lupa Bot serve para fazer a consulta de e-mails. Além disso, ele faz a consulta de pessoas e também de veículos. Nós devemos embarcar no Lupa Bot o reconhecimento facial. E como ele vai funcionar? Eu vou tirar foto do abordado, ele vai jogar para o nosso banco de dados, chamado Ibioseg, e já vai trazer a qualificação da pessoa, somente com a foto. Também devemos embarcar no nosso projeto de veículos, câmeras que serão acopladas na viatura. Ela vai, conforme a viatura vai passando pelas ruas, ela vai fazer o reconhecimento de placas dos outros veículos, e dando restrição em qualquer veículo que passou perto da viatura, vai um alerta para o celular que estiver embarcado na viatura policial. Nós temos mais uma pergunta dos nossos telespectadores. É um assunto que interessa bastante, afinal, ainda existem muitos roubos e furtos. Claro que reduziu bastante, como o senhor falou, 42% aqui na capital, no Piauí. E uma das perguntas é do Valdeci Dias. As pessoas que, digamos, devolvem o celular, vamos supor, elas compraram o celular roubado, elas podem sofrer algum tipo de punição por receptação, por exemplo? Depende. Vamos lá. A loja que faz a compra de celulares com restrição e a posterior revenda, ela responde pelo crime de receptação qualificada, que tem uma pena alta, de 3 a 8 anos. A pessoa que é intimada a devolver o seu celular, que nós chamamos de consumidor final, vai até a secretaria, nós verificamos o celular, o celular tem restrição, ela não apresenta nota fiscal e nem caixa, essa pessoa é enquadrada no crime de receptação culposa. Se ela apresenta nota fiscal e nós verificamos a nota fiscal e essa nota fiscal é falsa, nós entendemos que ela é vítima e ela não responde por nenhum crime. Se ela recebe a intimação para devolver o seu telefone e não comparece à sede da secretaria e se nós temos que deslocar uma viatura para ir buscar essa pessoa, ela responde pelo crime de receptação dolosa. Pois é, as pessoas ficam com medo, inclusive, né, delegado, mas é melhor ajudar o trabalho da polícia do que ficar com medo de se esconder, porque não deve, não tem. Com certeza. Todas as pessoas que recebem intimação e não comparecem à secretaria, nós mandamos uma viatura para ir buscar essa pessoa, e caso esses policiais verifiquem que esse celular tem restrição, que está na posse dessa pessoa, nós fizemos a condução até a secretaria e autuamos ela pelo crime de receptação dolosa. Pois é, é importante. Eu já fiquei ansiosa para ver essa operação nova aí dos veículos, tenho certeza que vai ser um sucesso, assim como dos celulares, e vai também virar modelo aí para o país inteiro, né, delegado? Com certeza você vai fazer a cobertura, né, Natália? Claro, estarei por lá. Com certeza, hoje o Piauí virou referência, né, nós temos algumas cases de sucesso, como por exemplo o projeto de celular, hoje na secretaria nós temos bolsistas do IFIP e também da federal que estão diariamente fazendo desenvolvimentos na área de tecnologia com aplicações e softwares na área da segurança pública, e eu não tenho dúvida que o Piauí vai virar referência com relação a tecnologias voltadas para a segurança pública. Tá certo, tem mais alguma pergunta do nosso telespectador para finalizar aqui, infelizmente, a entrevista? Vamos lá, um deles está pedindo aqui para o senhor reforçar essa importância de se registrar o boletim de ocorrência. É um ato simples, mas que pode sim ajudar você a recuperar o seu bem que foi roubado por causa. Inclusive, está até mudando essa situação, né, as pessoas agora estão fazendo esse registro de boletim de ocorrência, porque está vendo que está sendo eficaz. Isso mesmo, inclusive, Ana Paula, nós vamos lançar nos próximos dias o registro do boletim de ocorrência pelo WhatsApp, onde pelo WhatsApp a vítima vai poder interagir com a atendente no WhatsApp, que é através do IA, né, a inteligência artificial. Então, com relação ao boletim de ocorrência, se você foi vítima da subtração do seu telefone, você deve registrar o boletim e inserir o e-mail do telefone. O e-mail do telefone é como se fosse o chassi do carro, é o número que identifica o e-mail. Para você verificar o e-mail, o jeito mais fácil é digitar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Então, eu peço ao cidadão que guarde o seu e-mail, caso você seja vítima, nós só vamos conseguir recuperar o seu telefone se você inserir o e-mail no boletim de ocorrência. Tá certo, eu quero agradecer você mais uma vez pela disponibilidade, estar aqui no sábado, né, que é de descanso ou não, né, delegado? Porque a polícia parece que não para, né, ainda mais o superintendente das operações integradas, trabalha bastante. Mas eu quero agradecer o senhor por estar aqui, passando informações, esperamos encontrá-lo mais vezes aqui no Fala Piauí. Queria agradecer, Ana Paula, Emanuel, né, pedir ao cidadão que não compre equipamentos eletrônicos sem procedência, muito abaixo do valor de mercado, sem nota, porque se você estiver comprando, você poderá responder pelo crime de receptação, estará alimentando o furto e roubo de celulares e até mesmo a prática de outros crimes mais graves. E, como por exemplo, o atrocínio. A gestão da Secretaria de Segurança Pública está trabalhando diariamente, inclusive, nesses cinco primeiros meses de 2024, em comparação com os cinco primeiros meses de 2023, nós já estamos com uma redução de 18% no número de homicídios aqui no estado do Piauí. O ano passado, conseguimos uma redução de 12% no número de homicídios. Só para você ter uma ideia, 12% equivale a 100 vidas salvas. Então, pode ter certeza que nós da segurança estamos trabalhando diariamente para buscar uma maior sensação de segurança e tranquilidade para o cidadão piauí. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, delegado. E para encerrar, eu vou dar um feedback aqui. Todo mundo está dizendo que a entrevista foi excelente. A gente agradece o senhor pela disponibilidade, por esclarecer todo esse assunto e parabeniza também toda a Secretaria de Segurança por esse trabalho incrível para combater a criminalidade de roubos e furtos, tanto na capital como no interior do estado. Muito obrigado, delegado. Obrigado.